E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, cara, eu vou falar a respeito aqui de onde gastar no Naruto Slugfest, cara A maneira mais eficiente de vocês de como gastar agora, né? Eu fiz o vídeo de onde gastar, agora eu vou mostrar pra vocês como que se gasta efetivamente aqui no game Naruto Slugfest Esse game aqui, cara, ele tem eventos de recarga como qualquer outro game de mobile, né, cara? Atualmente tem vários eventos de recarga, ainda mais quando tem gacha, né, cara? Então, tem vários e vários eventos de recarga aqui O atual momento, o que que tá acontecendo? Quando tu recarrega, o que que tu vai ganhar, tá? Tu vai ganhar o prêmio de primeira recarga, que eu já mencionei no vídeo anterior Esse prêmio de primeira recarga, ele é muito top, ele te dá uma Shizune inteira, tá? Não é fragmentos dela, ele te dá a Shizune classe A, ela é muito boa, eu gostei bastante dela Ela te dá um equipamento full estrelas Isso aqui é o máximo de ranking que tem um equipamento Esse equipamento é muito bom, tá? Então, vale a pena ali os prêmios de primeira recarga Esses daqui já são meio bé, mas vale a pena aqui por esses dois ali, tá? Isso daqui tu vai ganhar, independente da quantidade de recarga que tu for fazer, tá? O que eu vou mostrar pra vocês, que é a parte mais efetiva de vocês Fazerem a recarga, é o seguinte, vamos lá Eu vou vir aqui na parte da recarga, tá? Com o atalhozinho aqui O que que acontece? Notem que tem 60 Tem vários preços aqui E quantidades de ouro diferentes, tá? O que que acontece? Tem este daqui, que é o mais barato, que é o de 1 dólar, tá? 99 centos, né? O que que acontece, cara? Ah, ah, Fire, eu quero colocar o de 10 dólares, mano Eu quero colocar, eu quero pegar um total de 600 de ouro Cara, tu não vai recarregar direto os 600 de ouro Ah, mas por que, Fire? Este já tá ali, é bem mais fácil Pra te poder participar de forma efetiva dos eventos O que que acontece aqui? Este daqui, ele custa 60 de ouro Se eu comprar ele várias vezes Eu consigo participar de um outro evento Qual é este evento, Fire? Vou mostrar aqui pra vocês, cara Parte de eventos Aqui nós temos o evento de recarga diária Que tá acontecendo aqui No CIE, que também vai ter no global, tá? E vai ser o mesmo personagem Vai ser o Gaara O que que acontece, cara? Neste evento de recarga diária Se eu vir aqui e recarregar 60 ouro hoje Ou seja, 1 dólar hoje Vai contar aqui essa primeira recarga atual Que eu vou fazer Eu vou participar do evento E eu vou ganhar o que com isso? 5 fragmentos do Gaara E 2 lamens aqui de luxo Que é muita experiência pra parceiro, tá? Se eu recarregar Mais 1 dólar amanhã Ou seja, 99 centos E pegar mais 60 de ouro Eu vou pegar Vai contar, no caso Pra esta segunda parte aqui do evento Vocês estão vendo aqui? Ó, vai contar Vai ficar o... Na segunda... Na segunda vez aqui Vai ficar 2 barra 5 no caso, né? Porque eu fiz aqui a primeira Pum Aqui você já vai contar o 1 da primeira, né? E amanhã, no caso Com a minha recarga de 99 centos Vai contar 2 E depois, no outro, no terceiro dia Vou lá, recarrega 99 centos novamente Ou seja Eu vou acumulando até chegar o quanto eu quero Quero 600 de ouro E vou conseguir participar desse evento Recrutar o meu Gaara Pegar os pergaminhos completos do meu Gaara Aqui, ó Tá vendo? Pergaminhos completos dele Vou pegar os fragmentos que eu preciso Pra recrutar o meu Gaara E deixar o meu Gaara Bem forte, mano Vocês podem ver que aqui, ó Neste personagem aqui, ó Tá dizendo aqui, ó Recarregue certa quantia Para retirar fragmentos de ninja nível S E recarregue 5 vezes Para obter o ninja S Gaara Ou seja Tu vai pegar o Gaara, ok? O retorno deste evento aqui É de 5.800% Esse evento, ele realmente Ele é muito top, tá? Ou seja Tu vai pegar o Gaara aqui É certo que tu vai pegar o Gaara aqui Tá afirmando Ó Recarregue 5 vezes Para obter o ninja S Gaara, tá? E ao invés de vocês gastarem o dinheiro todo De uma vez só Em uma recarga só Não façam isso, cara Vão ali E façam a menor recarga Mais vezes, né? Vocês vão É... Fazer com que O retorno do dinheiro Que vocês vão investir Seja gigantescamente maior Entendeu? Ao invés de vocês irem só ali Direto Pum Vou aí Vou caixar 10 dólares E fim de papo Não Não façam isso, galera Vão lá Na parte de recarga Façam de menor recarga Porque aquilo dali É quantidade Esse evento aqui, cara Esse evento aqui Do Gaara Para vocês recrutarem Esse ninja Não é quantidade De recarga É quantidade De vezes Que tu recarregou Entendeu? Ou seja Eu posso fazer 10 vezes a de 60 de ouro ali A de 1 dólar Vai contar aqui Entendeu? Então Administrem o cache De vocês Da melhor maneira possível Ainda mais Se tu não é aquele Cache hard Né, cara É um cache Mais convencional Quer caixar no jogo Quer ter vantagens no jogo Mas não tem um dinheiro absurdo Para caixar, cara Faz o dinheiro de vocês Valer a pena Estudem os eventos Principalmente de recarga Que tem Como eles funcionam Qual seria a melhor maneira De vocês recarregarem No jogo, cara Porque isso vai dar Uma vantagem estrondosa Para vocês no jogo Como vocês podem ver aqui Se eu fizer De 5 a 6 vezes A recarga de De 99 centes lá, cara Eu vou estar colocando A quantidade que eu queria Colocar de recarga no jogo E ainda vou conseguir Pegar muita premiação Boa aqui, cara E então Por exemplo, eu, cara Eu sou um cara Que eu não consigo Cachar muito no game Se eu for caixar Eu preciso aproveitar Dos eventos Ao máximo possível Se for recarregar Aqui no jogo Se eu for recarregar No Naruto Slug Fest É isso que eu faria Eu ia pegar aqui O meu primeiro Prêmio ali De primeira recarga E vou fazer isso, cara Vou ir caixando Aos pouquinhos Todos os dias Bater o meu Quinto dia ali Do Naruto Slug Fest Eu já vou ter O meu Gaara E vou ter o meu Gaara Bonitinho Do Nadão Com as habilidades Aqui, ó Que eu pego Todos os pergaminhos Que tem do Gaara Pergaminho de escudo Da areia do Gaara Melhorar o Jutsu dele Clone da areia Pra eu desbloquear O Jutsu dele E poder do Shukaku Então eu pego Tudo do Gaara E o Gaara É um personagem Muito bom Ainda mais Pra quem utiliza A classe de tanque Né, cara Porque Na parte do escudo De areia O que que acontece Ele É Coloca Faz aquela Né, aquele escudão De areia lá Aquela Aquela orb De areia gigante E tu fica Imune, cara Tu não pode se mexer Nem nada e tal Mas naquele tempo ali Tu fica imune Então tu consegue Counterar Ultimates No PVP Tu consegue Counterar É Abri Ultimates De boss Em dungeon Pra te Não tomar o dano Daquele boss ali Ficar imune Durante a defesa É Do escudo de areia Ali do Gaara Então esse personagem Ele é muito top Vale muito a pena Vocês participarem Efetivamente Deste Desses Desses prêmios Né, desses eventos De recarga Tá Então galera Eu não sou Um cacher Né, cara Mas A galerinha pediu Pra mim Mostrar Onde é melhor Cachar a Ney Né, galerinha Que caixa Que tem bastante gente Que caixa Principalmente Os membros Os apoiadores Aqui do canal Né, eles caixam Bastante nos jogos Eles gostam Né, de investir No divertimento Dele através Dos jogos Então eu tô fazendo Esses vídeos aqui Mais pra galerinha Que caixa Mesmo Nos jogos Beleza Então Onde gastar Já foi feito Já tá na boa E agora Como gastar Aqui Já tá feito Então vocês já sabem Onde gastar E como gastar No Naruto Slugfest Beleza Quero mostrar pra vocês É isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui Fui Fui